3, 2, 1, valendo. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020. Temos quórum de cinco diretores, portanto estamos aptos a deliberar e vamos excepcionalmente deliberar um conjunto de medidas para garantir a continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, protegendo consumidores, protegendo funcionários das concessionárias em meio a esse cenário da pandemia do coronavírus. As medidas que serão debatidas e uma vez aprovadas nesta reunião virtual do colegiado da agência terão validade por 90 dias, ordenando-se revistas a qualquer tempo. E registro que o nosso time trabalha intensamente para buscar medidas necessárias para preservar a estabilidade do setor elétrico nesses tempos de coronavírus. Não medimos esforços e o nosso time tem trabalhado continuamente para cuidar bem dos milhões de consumidores de energia elétrica de nosso país. Agradeço ao setor elétrico que de alguma maneira contribui para o sucesso de nossas ações. Juntos com a ANEL vamos preservar a sua saúde, a saúde de sua família e atuar para a redução do contágio desse vírus que nos assola. Juntos vamos vencer essa pandemia. Bom, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de sustentação oral. Boa tarde a todos. Há três pedidos de sustentação oral e nenhum, bom, é um único processo, não tem destaque. São três pedidos. Então, temos três pedidos de sustentação oral. Solicito ao secretário-geral que enuncie o processo que está na ordem do dia para julgamento na tarde de hoje. O item 1, processo 48500-001841-2020-81. Medidas de preservação do sistema elétrico brasileiro, SEB, em face do coronavírus, COVID-19, de regulação do serviço de distribuição de energia elétrica. Diretor-relator, Sandoval de Arolde Feitoza Neto, como informei, há três pedidos de sustentação oral. Bom dia, senhores diretores, senhoras e senhores que nos acompanham pelo canal da Agência Nacional de Energia Elétrica, pelo YouTube. Como é de conhecimento de todos, estamos fazendo essa reunião em canal remoto, em função das limitações de agrupamento de pessoas. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabeleceu medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, classificou o coronavírus como pandemia. Em 18 de março de 2020, por meio da portaria 117, o Ministério de Minas e Energia, considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, em decorrência da pandemia do coronavírus, covid-19, orientou aos setores de energia e de mineração a adoção de medidas específicas para a preservação da segurança e da adequabilidade do suprimento de energia elétrica e combustíveis, bem como dos bens minerais, em condições de atendimento às necessidades da população, da indústria e do comércio, observando rigorosamente os protocolos de operação segura. Em 20 de março de 2020, por meio do Decreto Legislativo nº 6, foi reconhecida a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Nos termos da solicitação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, encaminhada por meio da mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. Em 20 de março de 2020, o Decreto 10.282 regulamentou a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, essa regulamentação foi complementada pelo Decreto 10.288, de 22 de março de 2020. E apenas aqui para constar, a lei e o decreto ampliaram a quantidade de instalações que são consideradas como de essencialidade para a manutenção da ordem pública. Gostaria aqui de destacar serviços de call center, por exemplo, guarda e uso de substâncias radioativas, vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias, dentre outras que encontram aqui detalhadas na nota de rodapé do presente voto. Entre os dias 13 e 20 de março de 2020, a ANEEL recebeu 11 correspondências de associações do setor e de concessionárias de energia elétrica, solicitando a adoção de ações para o enfrentamento do coronavírus, coronavírus, covid-19, na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Ainda hoje, recebemos mais duas manifestações, uma delas do IDEC e também do Ministério Público Federal. Em 23 de março de 2020, o processo foi a mim sorteado. Por meio da nota técnica 14 de 2020, de 24 de março de 2020, a SRD procedeu à análise das ações adequadas para o enfrentamento do problema e recomendou medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia do coronavírus. É o que se tem a relatar, senhores diretores. A primeira ostentação oral será feita pela senhora Rosemey da Costa, representante do Conselho de Consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul, e será apresentado o vídeo. Boa tarde, senhores diretores da ANEL. Na pessoa do doutor André Pepitone, eu cumprimento a todos que estão participando dessa sessão extraordinária para colocar algumas medidas que são importantes nesse momento de pandemia. Em nome do Conselho de Consumidores da área de concessão da energia em Mato Grosso do Sul, quero dizer que esse é o que se tem a relatar, esse é o papel, esse é o momento mais crucial do papel desempenhado pela agência reguladora. É o papel de realmente pensar no equilíbrio econômico-financeiro, tanto dos consumidores quanto dos fornecedores. Nós representamos aqui no nosso conselho a classe comercial, a nossa instituição fez um apanhado dos primeiros dias já nesse processo de contenção, de isolamento social, e nós já tivemos uma perda de 90 milhões só na capital e uma perspectiva de até o dia 6 de abril, que está decretado aqui para nós, esse isolamento social, aí uma perda em torno de 300 milhões de reais. A próxima ostentação oral será feita pelo senhor Michel, representante do IDEC, ele vai falar via celular, então pode ocorrer algum problema no áudio, peço que os senhores identifiquem também caso isso ocorra. Michel, pode falar. Perfeito, primeiramente eu gostaria de agradecer a sensibilidade de todo mundo da ANEL de permitir aos consumidores ter um voz nesse momento tão delicado que o Brasil está passando, não só o Brasil, mas com o mundo inteiro, então primeiramente eu gostaria de agradecer aos diretores da ANEL pela abertura do espaço. O Instituto Brasileiro de Consumidor, de Defesa do Consumidor, o IDEC é uma organização governamental, desde 97, na defesa dos consumidores. Nós viemos aqui fazer um pedido muito sincero e muito simples à ANEL, que é considerar aqueles consumidores que são os mais vulneráveis nesse momento. que estamos passando por um momento de disseminação do coronavírus, que com uma doença nova, que é a Covid-19, e que há um risco iminente de crescimento exponencial no número de pessoas que estão acometidas por essa doença. Nós sabemos que é uma pandemia mundial, conforme declarado pela OMS, o Amnete Relator já colocou as medidas que estão sendo tomadas pelo governo brasileiro para lidar com essa doença. E nós viemos aqui, perante essa agência reguladora, requerer que seja feita uma coordenação maior entre a agência reguladora, o Ministério das Minas e Energias e o Operador do Sistema Nacional para que sejam realizadas ações de maneira coordenada entre essas instituições para atender as necessidades dos consumidores. E a necessidade do consumidor hoje é ficar em casa. O consumidor deve ter condições de ficar em casa. Energia elétrica é essencial. O IDEC vem aqui pedir a manutenção desse serviço público essencial, principalmente para superar esse momento de grave crise que estamos passando. Por isso, viemos aqui pedir encarecidamente que não seja feita a suspensão do serviço essencial de energia elétrica, assim como estamos pedindo para que seja determinada a religação daquelas unidades que estão sem energia elétrica em função do pagamento, do não pagamento das faturas. Sabemos que o momento é de muita... de um momento muito complicado para a nação. Nós viemos aqui pedir a ANEL, que juntamente com o Ministério de Minas e Energia e o ANS, levem em consideração os interesses daqueles que são mais vulneráveis nessa relação de consumo. Muito obrigado. A próxima sustentação oral será feita pelo senhor Ricardo Vidinich, representante dos Conselhos de Consumidores da Copel, e aí será transmitida... Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, doutor Sandoval, nobre relator que encontra-se acamado, mas com extrema abnegação, presente neste momento tão importante. eu represento o Conselho de Consumidores da Copel, distribuidor aqui do Paraná. Pode falar, Vidinich. Estamos aqui ouvindo perfeitamente. É que eu entendi que estão colocando o vídeo ali. Então, nesse momento importante, o Conselho se reuniu aqui em Curitiba e tem duas grandes reivindicações. A primeira é que a suspensão do fornecimento não seja efetiva enquanto durarem essas questões que nós temos aí de coronavírus. Os consumidores estão em suas residências e têm uma dificuldade enorme de estarem presentes para efetivamente pagar suas contas. Então, enquanto nós estivermos com essa situação emergencial, mesmo em condições de inadimplência, nós solicitamos que o fornecimento não seja suspenso. A segunda grande questão é a questão da MUSD. Nas tarifas binômias, que essa MUSD seja considerada, primeiro, na ultrapassagem, que ela não seja multada, as empresas não sejam multadas em caso de ultrapassagem, principalmente a ultrapassagem para os hospitais. E a segunda questão são estabelecimentos que encontram-se fechados, que seja flexibilizada a possibilidade de redução da MUSD. Basicamente, são essas duas questões. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, a gente registra aqui que, mesmo atuando virtualmente, a dinâmica do trabalho não é prejudicada. Tivemos a sustentação oral de dois representantes do Conselho de Consumidor, e já agradecemos a da Rose e a do Ricardo de Vidniche, e tivemos também a importante contribuição do Michel do IDEC. Então, acho que vale a pena esse registro, que os trabalhos continuam e que a dinâmica desses trabalhos não é prejudicada. A reunião de diretoria segue, mesmo que virtualmente, seu fluxo normal, concedendo a oportunidade que todos aqueles que desejam possam se manifestar. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhores diretores, primeiro, muito obrigado pelas sustentações orais. Não é demais ressaltar que o momento, de fato, é de muita gravidade. Por mais que houvéssemos nos preparado para alguma contingência, ninguém estava preparado a ponto de ter todas as respostas que o momento exige. As respostas para esse momento exigem construção, diálogo com todos os agentes envolvidos. É por isso que a ANEEL, ela ouviu não apenas os agentes do setor, como tem dialogado intensamente com representantes do segmento de consumo, que nesse momento, alguns deles são os que merecem proteção, aqueles vulneráveis. Não é à toa que o setor elétrico, algumas de suas atividades, são qualificadas como serviço público. Não é à toa. Nesses serviços, deve vigorar o princípio da solidariedade. Nesse momento de dificuldade, é muito importante a mensagem que a ANEEL vai dar, com todas as cautelas necessárias, é claro, e isso foi feito em todas as discussões que tivemos. Então, nesse momento, sem que seja possível a abertura de audiência pública, cabe a ANEEL no exercício do poder geral de cautela e em preservação da vida, da saúde, não apenas dos trabalhadores da indústria do setor elétrico, mas também dos consumidores, principalmente daqueles vulneráveis. Então, a Procuradoria, a Advocacia Geral da União, em interlocução e união com o Ministério Público Federal, analisou as propostas e apoia a Agência Nacional de Energia Elétrica na medida que vier a ser tomada. O que nós temos que fazer nesse momento é união. Não dá para deixar uma discussão grave como essa ficar pulverizada na justiça. Então, parabenizo a Agência Nacional de Energia Elétrica, parabenizo o Ministério Público Federal, parabenizo também a Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica, que tiveram também um diálogo muito aberto com a agência. Então, a Procuradoria se manifesta favoravelmente à proposta encaminhada pelo relator. Bem, muito obrigado pela manifestação da doutora Rosemary, representante do Conselho de Consumidores do Mato Grosso do Sul, do doutor Michel, representante do IDEC, e também do doutor Ricardo Virginich, representante do Conselho de Consumidores da Copel. Antes de passar aqui para o voto, agradeço a preocupação do doutor Ricardo conosco, mas aí foi um problema de comunicação. Eu estou bem de saúde, nós fizemos uma missão fora de Brasília, e por precaução, todos aqueles servidores que tiveram fora, tiveram que ficar isolados e também realizar exames. E os nossos exames deram negativos. Então, estamos bem de saúde, graças a Deus. E passando agora a leitura do voto, muito obrigado, senhor procurador-geral. O momento atual é de extrema gravidade e irá exigir de toda a sociedade brasileira a observância e, principalmente, a obediência a todas as orientações emanadas pelas autoridades públicas, federais, estaduais e municipais. Gostaria também de solidarizar-me com todas as famílias com as perdas de vidas que ocorreram em função do agravamento das condições de saúde dessas pessoas. Trazer uma mensagem de fé e confiança em todos os profissionais de saúde envolvidos na missão de salvar vidas das pessoas que hoje se encontram nos hospitais públicos e privados em todo o país. E que o chamamento público de manter-se em casa será atendido por toda a sociedade e que juntos venceremos a pandemia do coronavírus COVID-19. Nesse momento de crise, algumas atividades devem ser mantidas de forma a não causar desordem pública desabastecimento de bens e serviços essenciais e aumentar o sentimento de aflição e preocupação das pessoas. Sendo de destaque o trabalho do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, dos governadores de Estado e dos prefeitos de todos os municípios, na coordenação das ações necessárias ao combate da pandemia. É nesse cenário que devemos atuar para manter os serviços essenciais de atendimento médico, forças públicas de segurança, serviços de água e saneamento, transporte de bens, de pessoas e cargas nos portos, aeroportos e rodovias relacionados aos bens e serviços essenciais que devem continuar funcionando e que para isso exigirão o fornecimento seguro e contínuo de eletricidade, além de manter todos os brasileiros e brasileiras em segurança em suas casas com todo o conforto que a energia elétrica nos proporciona. Com o objetivo de mantermos os serviços de energia elétrica contínuos e em segurança, desde o início da crise, o Ministério de Minas e Energia, representado por todos os seus secretários sob o comando do ministro Bento Albuquerque, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e aqui eu gostaria de destacar o trabalho de coordenação feita pelo diretor-geral, André Pepitoni, que desde o momento esteve conectado a todos os agentes de governo, agentes do Legislativo e também com os agentes do setor elétrico, em constante interação para fazermos os necessários ajustes nas condições de prestação do serviço. Por todo o exposto, a deliberação de hoje se reveste de extrema relevância, no sentido de dar garantia na conservação do fornecimento de energia elétrica aos consumidores em suas residências, enquanto obedecem aos comandos de isolamento social. Nessa linha, o regulamento proposto impede a suspensão do fornecimento por inadimplência, o corte de energia a todas as residências e aos serviços e atividades considerados essenciais. A adoção dessas medidas, além de necessária para a preservação dos serviços essenciais à população, também se impõe para a manutenção das famílias em suas residências, principalmente as famílias consideradas mais vulneráveis. Essa decisão visa assegurar a preservação do fornecimento aos consumidores mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, dar uniformidade ao tratamento a ser aplicado pelas empresas de distribuição de energia elétrica, uma vez que alguns governos estaduais e municipais têm emitido decretos para abordar questões associadas ao fornecimento de energia elétrica, inclusive a sua suspensão. Apesar dessas ações dos governadores e prefeitos estarem revestidas de justa motivação, aviço de competência nessas decisões, tendo em vista que compete à Agência Nacional de Energia Elétrica a regulação do tema, levando-se em conta os impactos e consequências dessa medida, como o que será aqui tratado. Destaco aqui que não se trata de isentar os consumidores do pagamento pelo uso da energia elétrica, mas somente de garantir a continuidade do fornecimento a aqueles que, neste momento de calamidade pública, não tiverem condições de se manter adimplentes. Nesse sentido, destaco a importância de que os consumidores que tiverem condições de honrar seus compromissos com o pagamento das contas de energia elétrica, assim o façam de maneira constante e responsável para que possamos atuar de forma comunitária e civilizadamente para manter o funcionamento adequado de toda a cadeia do setor elétrico e o pagamento dos salários dos milhares de brasileiros, funcionários das empresas do setor elétrico e das prestadoras de serviço que trabalham para permitir que as famílias tenham acesso à energia elétrica nesse momento de dificuldades. Julgo aqui importante destacar que os consumidores residenciais respondem por quase a metade, ou seja, 47% do faturamento do setor de distribuição de energia elétrica. Considerando os níveis de inadimplência atuais, que estão menores do que 5%, caso as medidas de vedação à suspensão do fornecimento resultem em aumento da inadimplência, a ANEL, juntamente com as diversas instâncias de governo, deverão adotar medidas alternativas para garantir a sustentabilidade do setor elétrico. Então, aqui, mais uma vez, eu rogo a todos os brasileiros que possam pagar no prazo as suas faturas de energia elétrica, assim o faça, porque, além de ser uma medida de cidadania, ela permitirá que possamos abraçar aquelas pessoas que, eventualmente, não possam fazer o pagamento dessas contas de energia e, ao mesmo tempo, mantermos a continuidade do serviço. Além disso, continuam mantidas as possibilidades de realização de outras medidas visando o pagamento das faturas, tais como o parcelamento ou ações de cobrança. De forma relacionada, julgo importante esclarecer que a situação de calamidade pública se enquadra como motivo justificável para a suspensão da contagem do prazo nonagesimal para a suspensão do fornecimento previsto no artigo 172, parágrafo segundo da Resolução Normativa 414 de 2010. Assim, após encerrada a calamidade, os consumidores inadimplentes poderiam estar novamente sujeitos à suspensão, a posterior de suspensão do fornecimento por inadimplemento. Torna-se ainda necessário o enfrentamento da redução da capacidade de pagamento das faturas, tanto pela restrição de uso dos meios tradicionais de pagamento de entrega da conta e pagamento, o que demanda a adoção de meios alternativos, como pela redução da capacidade de pagamento das famílias, sem afastar a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das empresas de distribuição de energia elétrica, sem o qual a própria prestação do serviço não se sustenta. medidas de isolamento e de restrição de circulação, bem como eventuais casos de contágio, impõem desafios significativos na manutenção das equipes das distribuidoras, que neste momento podem, desculpem, devem priorizar a continuidade do fornecimento e os atendimentos mais emergenciais. nesta linha, estamos propondo medidas para desonerar as distribuidoras de atividades acessórias à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, como, por exemplo, a flexibilização de alguns prazos regulamentares e a suspensão temporária de diversas obrigações regulatórias, de forma que as empresas reforcem as suas equipes de operação, manutenção de redes, de plantão e de emergência, para assegurar energia elétrica segura e contínua para todos os serviços e atividades essenciais e também para que todos os consumidores residenciais permaneçam em suas casas com conforto e segurança, conforme determinado pelas autoridades públicas. É importante salientar também que já estão previstas na regulamentação da ANEL algumas medidas que podem ser adotadas pelas distribuidoras imediatamente, considerando a situação de calamidade pública, como, por exemplo, a realização de leituras em intervalos diferentes ou a sua não realização, com o faturamento sendo realizado pela média aritmétrica e a retirada da necessidade de compensação ao consumidor pela violação dos prazos comerciais. Medidas como a autoleitura dos medidores e a disponibilização de meios para que o consumidor informe a leitura são uma alternativa importante à realização do faturamento pela média aritmética, procedimento já previsto para o consumidor rural e ampliado pela resolução normativa 863 de 2019, que, embora entre em vigor somente em janeiro, já possuem algumas inovações que devem auxiliar nesse momento de excepcionalidade. Considerando que a situação de transmissão comunitária imporá restrições para as atividades que demandam interação com pessoas e visitas às unidades consumidoras, entendo razoável a adoção de um conjunto de medidas mais prioritárias que permitam às distribuidoras manter o serviço essencial e gerir suas equipes da melhor forma possível. Nesse sentido, estamos propondo a suspensão excepcional de exigências de atendimento presencial ao público, entrega mensal da fatura impressa, cumprimento de requisitos e indicadores de atendimento telefônico, devendo, entretanto, ser mantido inalterado e priorizado o atendimento de urgência e de emergência e a observância de diversos prazos. Enfatizo que a paralisação de quaisquer serviços ou canais de atendimento por parte da distribuidora deve ser precedida de ampla comunicação à população, devendo tal informação ser mantida em destaque em sua página na internet e adotadas todas as providências possíveis para minimizar os seus impactos. destaco também que essas situações serão monitoradas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que poderá, se for o caso, interagir com as empresas na busca da melhor forma de atender os consumidores daquela área de concessão. Nesse sentido, em caso de suspensão da entrega de fatura impressa, a distribuidora deverá enviar aos consumidores as faturas eletrônicas ou o código de barras por meio de canais eletrônicos ou disponibilizá-los em sítio eletrônico ou aplicativo. Busca-se, assim, adequar os mecanismos de envio da fatura para que a população continue utilizando o serviço. Como forma de amparar a priorização de ações mais emergenciais, entendo como necessário, adicionalmente, o estabelecimento de obrigações para as distribuidoras. Primeiro, priorizar os atendimentos de urgência e emergência. O estabelecimento do serviço em caso de interrupção ou de suspensão por inadimplemento. Reduzir os desligamentos programados. Preservar e priorizar o fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais. Elaborar plano de contingência específico para o atendimento de unidades médicas e hospitalares e de locais utilizados para o tratamento da população. Seis, intensificar a utilização de meios automáticos de atendimento para o funcionamento do serviço de atendimento ao consumidor SAC. Priorizar a adesão ao serviço público consumidor.gov e, por fim, promover, quando necessário, campanhas para cadastrar unidades consumidoras onde existam pessoas, usuárias de equipamento de autonomia limitada e para incentivar a adoção da fatura eletrônica e do pagamento automático. Outra medida importante para as famílias de baixa renda é a manutenção dos descontos tarifários, considerando a suspensão das ações de averiguação e de revisão cadastral do Cadastro Único pelo Ministério da Cidadania, o que enseja a suspensão da repercussão cadastral da Tarifa Social de Energia Elétrica. Essa ação está em consonância com o que dispõe a portaria 335 de 20 de março de 2020, que suspendeu os cancelamentos de benefícios e revisão cadastral no programa Bolsa Família e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Em outras palavras, queremos dizer aqui que as verificações periódicas que a ANEL, juntamente com o Ministério da Cidadania, fazem com relação à base de dados dos consumidores que são beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, estarão, nesse momento, paralisados, ou seja, não haverá nenhum descadastramento, ou seja, todos os benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica estão mantidos. Reforço que esses consumidores de baixa renda já estão contemplados com a suspensão das interrupções de fornecimento de maneira a garantirmos que essa população pobre e vulnerável tenha acesso contínuo ao serviço de energia elétrica, podendo, assim, praticar as maneiras de, as medidas de isolamento com o conforto e a qualidade de vida que a energia elétrica proporciona. Nesse período, o reembolso às distribuidoras da diferença mensal de receita, o DMR, em virtude da aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica, poderá ser realizado excepcionalmente pela utilização do último valor homologado pela ANEL, nos casos de não envio pela distribuidora ou de impossibilidade da ANEL realizar nova homologação. Ou seja, os números que foram enviados no mês passado serão considerados daqui em diante. Ou seja, não há necessidade da distribuidora mandar nova base e nem tampouco a ANEL fazer as suas homologação. Estamos considerando o último dado enviado como um número que será considerado daqui em diante. Os consumidores da classe rural ou com característica sazonal também podem ter dificuldade em relação à obrigação prevista no artigo 105 da Resolução 414, de modo que uma medida necessária é a isenção nesse período do pagamento de demanda complementar. Finalmente, julgo importante que a agência está ciente de que pode haver redução constante da demanda, de modo que os montantes de uso contratado pelas distribuidoras no ponto de acesso à rede básica do sistema de transmissão eventualmente mostrasse sobrecontratados, não em virtude de erros de contratação das distribuidoras, mas em razão do cenário de redução de carga imposto pela situação de calamidade. Assim, certamente, será necessário uma avaliação criteriosa pela agência em relação ao dispositivo da resolução normativa 666 de 2015, que trata da parcela de ineficiência por sobrecontratação. Com relação ao processo decisório, ressalto que o artigo 9º da Lei 13.848 de 2019, Lei das Agências Reguladoras, dispõe sobre a necessidade de realização de consulta pública previamente à tomada de decisão pela diretoria colegiada nos casos de alteração de atos normativo de interesse geral, que é o caso. Todavia, considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia do coronavírus, bem como o recente reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública pelo governo federal, entendo com base no poder geral de cautela e da preservação da vida e da saúde, julgo necessária a dispensa da realização de consulta pública prévia, objetivando dar ao processo a celeridade requerida pelo momento. Com relação à dispensa da análise de impacto regulatório prevista no parágrafo 5º do artigo 9º da Lei 13.848 de 2019, prevê que abre aspas nos casos em que não for realizado a análise de impacto regulatório deverá ser disponibilizada no mínimo nota técnica ou documento equivalente que tenha fundamentado a proposta de decisão fecha aspas Neste caso dada a excepcionalidade do cenário e a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus entendo como dispensável a elaboração do relatório de análise de impacto regulatório tendo em vista que a proposta encontra-se devidamente fundamentada na nota técnica 14 de 2020 Passo por fim a leitura do dispositivo do voto Diante do exposto e considerando o que consta do processo de número 48.500 00 1841 de 2020 voto por aprovar na forma da minuta anexa a emissão de resolução normativa que estabelece as medidas de preservação dos serviços de distribuição de energia elétrica em face do estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus covid 2019 é o voto doutor André você estava sem microfone vamos lá em discussão bom eu gostaria que apenas de parabenizar todos os envolvidos e especial diretor relator diretor sandoval que tratou com muita celeridade e sensibilidade um tema tão relevante para a sociedade brasileira bom eu gostaria de parabenizar aqui também o diretor relator que coordenou os trabalhos a equipe da agência superintendência de regulação da distribuição todo o time da SRD mas em nome do Hugo e do Daniel Bego que se dedicaram bastante nesse processo a superintendência de mediação a SMA a todo o seu time e cumprimento toda a equipe da SMA em nome do Mangueira que também se dedicou bastante cumprimento os assessores de diretoria que se dedicaram bastante nesse tema ao Thiago ao Kubler e aos assessores do diretor relator e dos demais diretores foi uma verdadeira força tarefa realizada pela agência que consegue num momento adequado dar resposta a essa demanda da sociedade eu também não posso deixar de registrar aqui que nesses de quinta-feira para cá as inúmeras reuniões que tivemos com o Ministério de Minas e Energia e com as distribuidoras representadas pela BRAD e as interações que tiveram que tivemos também com o Ministério Público Federal foi um trabalho de buscar o equilíbrio nos encaminhamentos como disse o nosso procurador em sua fala agora há pouco o princípio da solidariedade deve prevalecer então o que balizou os comandos dessa resolução foram dois princípios o primeiro princípio é aquele que diante da pandemia que estamos vivenciando de manter o isolamento das pessoas ou seja das equipes que trabalham no setor elétrico então esse foi um dos princípios dos comandos da resolução então por isso a gente está recomendando que não haja contato entre pessoas e aí a preocupação com call center com serviço de leituristas a gente dá esse comando para que seja preservada a saúde das pessoas que trabalham no setor elétrico e que essas pessoas possam preservar a saúde de suas famílias temos a preocupação com o consumidor de energia elétrica estamos num momento de confinamento que a grande maioria desses consumidores devem ficar em casa e isso está muito bem refletido no ato que está sendo proposto e outro ponto também é a preocupação que se mantenha o equilíbrio econômico e financeiro do setor a preocupação que se mantenha os serviços do segmento de distribuição então a conjunção de todos esses fatores permitiu a elaboração desse ato e é um pouco que aconteceu na sustentação oral da Rosemary que coloca que deve ser observado tanto o equilíbrio das contas do consumidor como o da empresa e cabe a Agência Nacional de Energia Elétrica sopesar esses dois valores super importantes e buscar o equilíbrio no atendimento de todos até porque há um alinhamento também das empresas nas reuniões que tivemos um alinhamento da Abrad das diversas concessionárias de distribuição nesse sentido temos a manifestação do Ricardo do Vidnish onde o ato em grande medida abarca suas contribuições onde a gente proíbe o corte nos próximos 90 dias é uma medida que leva esse momento em que o país vive que nós devemos ter o confinamento de todos para evitar que esse contágio dessa pandemia aumente é uma medida preventiva Ricardo contou a questão dos MUST e o MUST deve ser apreciado não está sendo apreciado nesse ato mas ao passo que as reflexões do diretor Sandoval fez sobre o MUST já no final do seu voto nós devemos estar apreciando em breve algo a respeito de MUST que é a contratação da distribuidora com as transmissoras e vamos avaliar a questão dos MUST do MUST também mas não nesse momento e cumprimentar o Michel que traz a preocupação do IDEC saiba que nós estamos trabalhando de maneira coordenada estamos atuando com o Ministério de Minas e Energia com os órgãos de proteção do consumidor e um dos que bem nos representa é a terceira câmara do consumidor do Ministério Público Federal que tem sido bem diligente e atuante nas considerações no debate dos encaminhamentos que estamos aqui fazendo hoje e também estamos diligenciando com o Ministério da Economia então essas primeiras medidas elas valem por 90 dias e aborda questões que a gente coloca que a gente reputa como de grande importância como vedar a suspensão do fornecimento por inadimplência das unidades consumidoras residenciais urbanas e das unidades consumidoras rurais e aqui incluído o baixa renda então aquela preocupação que Michel colocou um olhar diferente para aqueles mais necessitados e nós estamos tendo esse olhar diferenciado para os mais necessitados para o baixa renda e também para além dos baixa renda para os consumidores residenciais antes dessa reunião nós tivemos um call promovido pelo Ministério de Minas Energia com todos os secretários de Energia e Infraestrutura dos Estados para tratar desses pontos e nos foi demandado que se avaliasse a possibilidade de haver um suporte maior para o baixa renda e isso vai ser tratado nos canais de governo com o Ministério de Minas Energia e com o Ministério da Economia com a coordenação da Casa Civil mas é importante destacar também que nessa linha de preocupação com as pessoas a gente impede que permite que as distribuidoras suspendam temporariamente o atendimento presencial ao público como medida para preservar tanto a saúde dos colaboradores da distribuidora como da própria população em atendimento às restrições impostas pelo Ministério da Saúde nós vamos priorizar para tudo os canais digitais tanto para a questão do faturamento como para as demandas do consumidor que fazemos um apelo para que se detenham as demandas emergenciais tendo em vista que estamos trabalhando quase que em regime de guerra em situação diferenciada e as empresas passam por isso também então não é um momento de tirar dúvida e fazer outra consideração menos relevante é um momento de só usar os canais de comunicação para o que de fato seja relevante para o que seja urgente mas nós estamos atuando com as distribuidoras no sentido de intensificar o uso do meio automático de atendimento para o funcionamento do SAC do serviço de atendimento ao consumidor temos essa questão da suspensão da entrega da fatura de energia impressa nos endereços dos consumidores justamente alinhada com a preocupação de evitar contato então nós não vamos prescindir da pessoa que vai levar a fatura e que vai ter contato com a pessoa da residência para entregar a fatura nesse momento esse ato é condenável então nós estamos suspendendo a entrega da fatura impressa e a distribuidora vai buscar outros meios como os meios eletrônicos para atender o consumidor então nós estamos recomendando o uso de canais eletrônicos disponibilizar no próprio site da distribuidora com o código do consumidor aplicativos digitais como whatsapp sms que está no cadarço então ou seja potencializar todos os recursos digitais então é permitir que as distribuidoras realizem essas leituras de consumo também em intervalos diferentes do usual fruto da dificuldade que vamos ter de leitura estamos também recomendando a paralisação de qualquer serviço ou canal de atendimento por parte da distribuidora que deva ser prescindido de ampla comunicação o diretor Sandoval já fez isso em seu voto ou seja isso aí tem que ser amplamente divulgado caso ocorra a paralisação desses canais de atendimento e que reforçar de novo que a distribuidora deverá priorizar o atendimento de urgência de emergência de reestabelecimento do serviço em caso de interrupção porque a gente pede que as pessoas fiquem em casa mas as equipes de emergência elas com todo o cuidado e todo um sistema especial de cuidado mas ela vai estar à disposição da sociedade prestando o serviço e quando de fato necessário essas equipes vão estar na rua em serviço para reestabelecer a interrupção no menor prazo possível então eu acho que são medidas que conglomeram toda essa relação entre consumidor e distribuidora de energia com o objetivo maior que a gente vencer esse quadro de pandemia que estamos vivenciando e de novo também registrar aqui para cumprimentar o diretor relator pela velocidade com que conseguiu promover os atos o seu voto e um voto denso muito bem explicado muito bem elaborado então cumprimento você e sua assessoria pelo trabalho realizado Sandoval senhores diretores só fazer algumas considerações é importante é nós registrarmos eu vou tentar aí resumir os pontos que na minha visão são pontos que verdadeiramente impactam a decisão que hoje nós estamos tomando e de antemão cumprimentar e também entendo de vital importância a participação do IDEC que aqui representa o conselho todos os consumidores brasileiros através do doutor Michel cumprimentar também a doutora Rosimeire e doutor Bidnich que são representantes dos conselhos de consumidores e que estão aqui numa pauta muito mais do que justa mas numa pauta humanitária principalmente neste momento que nós estamos vivenciando algo que o setor elétrico nem o regulador jamais imaginou enfrentar mas estamos preparados para dar soluções o brasileiro ele tem esse condão e ele tem esse aspecto muito importante nós temos capacidade de superar e é essa a visão que o regulador do setor elétrico brasileiro tenta passar para a população nesse exato momento as grandes medidas que nós estamos hoje aqui estabelecendo senhores diretores é a suspensão do corte de energia para as residências naturalmente isso teve uma interação muito grande com o governo federal a qual aqui a gente já salienta e parabeniza o ministro de Minas e Energia doutor Bento Albuquerque o próprio presidente da república que tem nos demandado tal solicitações com relação a tomar uma atitude haja vista que a competência com relação ao fornecimento de energia elétrica é das agências reguladoras assim como da Anatel telecomunicações assim como da área de transporte terrestre assim como aviação civil o setor de energia elétrica o setor de energia elétrica é determinação da agência nacional de energia elétrica e aqui eu queria parabenizar o doutor Sandoval e o doutor André Pectone por ter conduzido esses trabalhos juntamente com toda a equipe técnica da ANEL em conjunto com o governo que a sociedade precisa entender o princípio básico e aqui nós estamos a duas medidas uma proteger o consumidor que está em casa e que por o cenário que se avizinha e pelas restrições impostas pelos estados de calamidade pública tanto declarado pelo governo brasileiro quanto pelos governos estaduais não terão facilidade de acesso estarão aí no que a gente tanto fala de quarentena o que os impedirá não somente de ter acesso ao pagamento dessas contas mas também tem a questão econômica que o setor elétrico está muito atento que esses consumidores principalmente de baixa renda não vai ter condições de efetuar seus pagamentos muito deles são informais então a gente está tentando preservar nesse primeiro momento a manutenção do fornecimento para todas as residências principalmente os de baixa renda mas aqui estão abarcados todas as residências do Brasil e também aqueles aquelas unidades consumidoras do serviço essencial isso é muito importante falar porque a gente está falando de hospital a gente está falando de serviços essenciais aqui também que tem uma missão toda importante por último declarada pelo presidente é que a questão dos jornalistas que são funções que precisam trabalhar precisam se manter nesse momento de quarentena e nesse momento de restrição de circulação das pessoas outro ponto que a gente coloca que também de vital importância bem colocado pelo doutor André Pepitoni que é sempre a preocupação dos agentes públicos é a preservação da vida a preservação da vida que se faz aqui nesse momento com a suspensão de algumas medidas por parte das nossas distribuidoras de energia que é justamente evitar o atendimento presencial evitar aglomerações de pessoas evitar que haja esse contato e para isso há uma inovação para isso nos lançamos e nos deputamos esses últimos dois dias para buscar alternativas que permitam que o consumidor mantenha tenha mantido os seus serviços essenciais de energia mas também a distribuidora consiga ter algum canal de comunicação com esse consumidor e aí é bem colocado pelos mecanismos de internet pelos mecanismos de canais virtuais por quê? Porque tanto os call center quanto as nossas ouvidorias também estarão suspensos nesse momento agora o que que é importante o importante é o sinal que o setor elétrico passa senhores diretores para toda a população é o cuidado com todo aquele que trabalha no setor elétrico mas também o cuidado com aquele consumidor que está lá na ponta e que por restrições não poderão sair das suas casas e que também por restrições econômicas não poderão estar nesse momento pagando suas contas de energia e aqui eu quero já parabenizar desde então que o ministério do ministério de minas e energia vem trabalhando para dar solução nesses consumidores de baixa renda a gente tem que encontrar uma solução hoje em sua maioria são consumidores que atuam no mercado informal e que são os mais vulneráveis da sociedade o setor elétrico nesse momento dá sua contribuição e aqui eu parabenizo o diretor relator pela sensibilidade que teve em cada ponto de suspensão da 414 parabenizo também o doutor André Peptoni pela condução e articulação entre o panalto ministério de economia e também ministério de minas e energia e dizer aos senhores que eu acredito muito que a medida é a mais acertada é uma suspensão por 90 dias acredito que o relator ponderou cada ponto aqui bem colocado destaco o principal que é a suspensão do corte para as unidades residenciais e a priorização do atendimento algumas unidades consumidoras que aqui a gente destaca a questão das unidades de saúde e todos os serviços essenciais então só queria senhores diretores dizer que de antemão já antecipo minha concordância com a proposta do diretor relator e acredito que as medidas estão acertadas estão corretas e vem no exato momento que a sociedade espera isso a gente observa nos últimos dias vários governadores vários prefeitos lançando de modelos de decretos modelos de portaria modelos de decisões que imputariam a suspensão desses fornecimentos mas a competência do setor elétrico a competência da agência nacional de energia elétrica e aqui está uma resposta adequada e com a sensibilidade adequada acredito que a agência nacional de energia elétrica está cumprindo o seu papel e de antemão parabenizo o nosso relator e já antecipo meu voto de favorabilidade as medidas aqui propostas fazer apenas comentar desculpa 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 só um comentário rápido doutor Sandoval só parabenizar a coordenação inicial do André e depois sua no trato dessa questão e parabenizar pelo resultado que mostra o pragmatismo e o bom senso que a gente tem que ter frente a situação que a gente está vivendo no mais faço os mesmos elogios a toda equipe técnica que participou na SRD com a coordenação do Hugo SMA a coordenação do Mangueira e todas as assessoria do diretor geral e dos demais diretores que participaram também além dos técnicos nas diversas áreas então concordo também ficou muito boa a proposta bem eu não vou me alongar muito apenas para agradecer a todas as referências que foram feitas ao trabalho de toda a equipe a realidade como foi bem destacado esse processo foi um processo feito a várias mãos desde o início quando tomou conhecimento da necessidade de diversas ações o diretor geral fez uma interlocução bastante profícua com o governo em suas várias instâncias com o setor produtivo tivemos reunião com a BRAD primeiro momento conduzida pelo diretor geral e também conosco ou seja independente do processo ter sido sorteado para a nossa relatoria todos os diretores aqui e as áreas técnicas estavam continuamente discutindo o assunto e aí o que ocorreu foi é que nós tínhamos que pautar o assunto e foi distribuído a nossa relatoria e o fruto o resultado desse trabalho ele nada mais representa a união a sensibilidade e a integração de toda a equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica então eu quero dizer que é um grande privilégio trabalhar na agência é um grande privilégio discutirmos assuntos como esse ou seja não gostaríamos de estar tratando mas temos a sensibilidade de que conseguimos encontrar um caminho para minimizar os impactos dessa terrível crise que se apresentou na sociedade brasileira como o doutor André falou há alguns outros impactos que nós já visualizamos que serão necessários serem tratados mas cada noite cada dia com sua agonia então nesse momento a nossa preocupação era com a maioria dos consumidores brasileiros que são os afetados pela relação de consumo no segundo momento iremos tratar pedidos legítimos do segmento de geração segmento de transmissão e de comercialização então mais uma vez muito obrigado pelas referências mas eu humildemente as repasso para toda a equipe que conosco trabalhou nesse processo Ok um momento de fato exige que cidadania de cada um e mesmo diante dessas medidas mas aqueles que tem condições de pagar a conta do Luiz é importante que assim o faça para que a gente consiga atravessar esse período de calamidade com o equilíbrio desejado Bom senhores em votação diretor Júlio Eu acompanho o diretor em relator Diretor Elisa Voto com o relator Diretor Efraim Acompanho o relator Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que estabelece as medidas de preservação do serviço de distribuição de energia elétrica em face do estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus covid-19 Bom esse era o único processo da pauta portanto declaro encerrada a terceira reunião pública extraordinária da diretoria colegiada da ANEL que excepcionalmente acontece de maneira virtual mas registro novamente sem ter prejudicado a dinâmica dos trabalhos tivemos três sustentações orais duas de representante do conselho de consumidor e uma do representante do IDEC portanto os trabalhos seguem normalmente e desejo a todos uma boa tarde e aí Obrigado.